7 e 4 do estúdio Salve Pedro Santos, salve Mafalma Mó satisfação tá aqui hoje Isso aqui é só parte da minha história Se liga aí Eu sou seu herói irmão Te dei a mão e roubei seu coração A sereia cantou, tirei ela pra dançar Eu de camisa, larga ela, vestidinho e all-star Conexão no primeiro olhar E o nosso encontro causa eclipse solar E tem sabor de mel, seu beijo Cheiro de jazmim Vem viver seus sonhos no tapete do Aladim Mais um dia tranquilo Anestesiado pelo teu sorriso Viciado em adrenalina Adoro o perigo e sabe que eu sou isso Nós dois de mãos dadas Aperado precipício Se você quiser eu fico Mas se for pular vou Estou de volta Espero que não seja tarde Eu vou te contar que ano passado foi mó viagem Eu vi do futuro vi o destino E é verdade Esse pressagem vai virar realidade Ela é minha faixa rosa Fecha comigo no 10 a 10 Parte da minha história Vou te cobrir de ouro da cabeça aos pés E ela é minha faixa rosa Fecha comigo no 10 a 10 Parte da minha história Vou te cobrir de ouro da cabeça aos pés E ela é minha faixa rosa Eu olho em frente ao espelho Sou faixa preta e tapete vermelho Chego na resenha brava e acha que me engana Não sabe que eu sou treinado pra essa artimanha Eu disse que ela chegou e ficou do lado Independente do papo que a gente introduz E ela disse que tinha referência de casal Logo se tomou do tipo Freud sente a luz Aí já fiquei instigado em nossa conexão Algo que a gente explica como heresia Engraçado que tudo isso é uma união de verdades e momentos em nossa correria Eu nunca imaginei que ia dar sério, sério Papo reto É muito doido que isso nunca acaba Acho que na real temos um segredo Rolando a brilha do maio Os tibum na água Esse love song não é pensado pra lançar e vender É pra numa noite eu tô na areia olhando a lua e cana jurei Esse love song não é pensado pra lançar e vender É pra numa noite eu tô na areia olhando a lua e cana jurei O chefe Mas tamo salado e pensando sim Essa é mesmo a escura certa Tua boca me calha com esse cheiro de cereja Então deixa eu ficar te olhando enquanto cê me flerta e bebê Porque cê faz isso com a bunda e dente E a gente ficou nada mudo E vê se parar de ser tão princesa E certeza que nós era vida imune Cê pede bate ou te bota O corpo que aquece no quarto Fato que a gente é fogo em todos os lugares Vários e mares Julgamento de Osiris Esse é meu bote de ouro Te encontro no fim do ar com o ris Bebe Siga teu coração te para Enquanto escuta a joia rara e vai desse ato E De corrente da vivara Morde hélio para um par Enquanto enrola o face E É cega a vida na calma Mas pra te beijar de novo eu tenho pressa E quando o mundo todo for ao chão Segura minha mão Baila na canção e vamos nessa Bebe Siga teu coração te para Enquanto escuta a joia rara e vai desse ato Lady De corrente da vivara Morde hélio para um par Enquanto enrola o bebe E Vai cega a vida na calma Mas pra te beijar de novo eu tenho pressa E quando o mundo todo for ao chão Segura minha mão Baila na canção e vamos nessa Bebe É É É É É É Amém.